Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu, vovô do município. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu irmão também está aqui com a gente. Olá, pessoal, estamos por aqui. Como é que estão vocês? Tem mais pessoas que estão longe lá de nós, né? Mas hoje, graças a Deus, nossa equipe está assim, ó. E nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter dado essa oportunidade. para nós, ao nosso anjo, ao nosso mentor, nossos anjos, né? Glória a Deus, ao nosso mentor e a cada um de vocês que está aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que proteja toda a sua família, que o anjo visite a casa de vocês, que leve a cura, que leve a paz, que Deus ilumine grandemente. Deus deu essa oportunidade de nós estarmos aqui ajudando nossos irmãozinhos desencarnados e essa é a nossa missão, que Deus nos proteja e proteja cada um de vocês. E vocês vão lá no meu Instagram também, né? Fico muito feliz com a presença de vocês. Lá no TikTok, quem puder ir lá também, já que a aventureira no TikTok dá aquela força. E é isso, né? E hoje nós estamos aqui, pessoal, aqui numa mansão, no meio de uma lavoura de soja. Então vocês podem ver aí, pessoal. Uma mansão abandonada. Uma mansão abandonada e que tem aí muitos relatos também de aparição. Nós chamamos a aparição, mas o pessoal que nos informou disseram que é assombração. Que é uma mansão abandonada e assombrada. E olha o tamanho da obra. Inclusive, ela nem foi terminada, né? Essa obra. É, nem chegaram terminadas, que teve aí uma desavencia. Mas as pessoas que nos chamou para vir aqui também não quiseram relatar muito, né? Sobre os acontecimentos e o porquê que a obra não foi terminada. Alguns assuntos que as pessoas não querem falar e nós respeitamos. Nós vamos fazer o nosso trabalho e deixa, né, eles com a história que eles não quiseram nos relatar tudo. Porque talvez não possa. Mas nós também respeitamos, hein? Vamos lá? Vamos lá, vê se nós entra na casa lá e... Mostra para vocês a mansão e faz a investigação, né? Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui, ó, perto da mansão. Olha o tamanho. Ela não chegou a ter concluída. E o motivo, né? Vamos ficar com ele em segredo. Se vocês querem comentar aí, comente bastante o porquê será que ela não foi acabada. De repente, a gente dá uma resposta para vocês aí nos comentários. Então, o relato diz que aqui é... Já teve gente que veio visitar essa mansão esses dias aqui e não teve coragem de entrar nessa mansão, pessoal. Aí, nós vamos entrar agora. Parece que tem uma porta ali. E aí, Jac, vamos entrar? Bora, né? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vou entrar. Vou entrar. Cuidado, hein? Porque vamos fazer um buraco para esses gatinhos. Os gatinhos tem que ter muito cuidado, porque vai entrar aí num poço, numa poste. A gente parece que tem uma torta aqui. Acho melhor que é um pouquinho. Está mais lindo. Com licença. Caraca, velho. É grande mesmo. Olha o tamanho. Muito bom. Com licença. Olha que jeito que é. Aqui tem uma porta. Aqui eu não sei se ia ser um banheiro. E tem muitos anos que isso aqui está abandonado. Já cresceu a árvore. O tamanho dessas árvores. É o K2. É o K2, sim. É o K2. Que abração. Olha o tamanho dessas árvores. Olha aqui essa porta. Já foi tampada. Já. Tem muitos para lá. Muitos para cá. Vamos ver se a gente tem por aqui. Vamos entrar por aqui. Nessa porta aqui. O rovô está abrindo o caminho aí. Para entrar está difícil. Olha lá para lá. O tanto que é grande. entrar lá. Entra lá. Entra aí. Foi festa. Vocês têm coragem de entrar aí mesmo. Eu tenho. Olha aí. Cuidado aí, hein? Rapaz, olha! Não, não é morcego, puxa! Aí, pessoal! Ó, a fendura dessa cisterna. Tá cheia de morcego lá, viu? A água chega, tá balançando lá. Olha aqui! Fique bacana, puxa! E só uma baita de uma mansão, né? Aí, como é que desceu? Um peito de goiaba, assim, muito grande, entendeu? Aqui tem muita goiaba, esse lugar, né? Dentro dessa sala, né? Olha, olha os cadões aqui, tá... O cadões tá gritando. E pra cá tem mais fome daqui. Ó, vai grossura essa madeira. Nossa, tem muitos anos, né? Olha aqui, tamanho dessa madeira. Essa madeira aqui é grossa. Isso aqui parece que é um jatobá. Não, não é jatobá, né? Ui! Ui, tu foi! Nossa, uma coisa me puxou aqui. Cuidado aí! Não sei! Olha só, gente! Não vou nem entrar lá dentro. Agora lá eu não tenho coragem entrar, não. Opa! Opa! Ó, lá eu não tenho coragem entrar, não. Oi! Olha lá, olha lá se tu tem coragem entrar. Opa! Lá eu não tenho. Lá eu não tenho. Lá eu não tenho. Mas que negócio aí! Ui! Olha lá de tarde dentro. Ui! Eu não tenho coragem entrar, não. Que isso? Entra, não. Esse deve fazer mal. Ondeirinho do morcego. Olha só. Eu não tenho coragem aqui. Eu não tenho coragem aqui. Eu tenho coragem aqui. Opa! Nossa, você pula a máscara aí. Tá fedendo demais, né? Tá aguentando. Nossa, tem um cheiro aqui, ó. É horrível. Ele não deu conta de entrar ali, não, gente. Não deu conta. Catinga horrível. Catinga de enxofre. Ave Maria. Eu vi um negócio lá dentro se mexendo. Uh! Olha lá, que tamanho. Nossa! Olha o barulho lá dentro. Uh! 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 Passou a ver na minha cara. Vamos sair daqui. Essa aí tá feia de jeito aí. Vamos pra cá. Bate mais fogo, né? Ah! Uma catinga de enxofre. Gente, vocês comentam muito o que leva uma pessoa a abandonar uma obra. O tamanho dessa manzana. Enorme, igual essa. Pela metade. O que leva? Olha aqui, gente. Eu nem vou mais pros outros cômodos. Porque olha aqui, ó. Aqui tem cômodos. Aqui, ó. Tem vagarinho de incenso. Deixa eu olhar aqui no chão. Porque pra encontrar aqui uma cascavel... É perigoso. Cuidado onde pisa, né? Olha lá. Tamanho dessa mansão abandonada. É muito grande isso aqui, gente. Isso aqui não foi concluído. Aconteceu uma tragédia aqui. Se vocês quiserem comentar, vão lá no meu... Nos comentários que eu mando pra vocês. Olha aqui, ó. Tarde de vista pra lá. Mas nós vamos ficar por aqui mesmo, né? Já encontrei o sinal. Vou fazer uma investigação aqui mesmo. Que mudança mesmo. Vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença pra fazer essa investigação. Tá aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao espírito que tocou no K2 pra que se manifeste. Peço a presença. Sim? Quantos espíritos temos aqui? Quantos espíritos temos aqui? Ele joga umas coisas, né, gente? É... É eu? Poderia falar seu nome pra nós? É... É... É eu? Poderia falar seu nome pra nós? É... Amor, o que que aconteceu que você está aqui? Onde? É... Sim. Ele trabalhou aqui na construção. Sim. Tem muitos anos isso? É... Não, tudo. Sim. Sim? Você lembra quantos anos tem? Sim. 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 Não entendi isso, entendi. Sim. Quantos anos? Com... Eu não lembro. Quantos anos. O país que sabe que não lembra. Você fazia o que aqui, o senhor, na obra? Pedrejo? E aconteceu alguma coisa com o senhor aqui? Aconteceu? Aconteceu? O senhor desencarnou aqui? Não é senhor? Então o senhor não é senhor, ele disse que não é senhor. Qual foi o motivo do desencarno? O que aconteceu? Te deram? Te deram? Uma paulada na cabeça. E por que fizeram isso com o senhor, se o senhor era trabalhador? Dava em cima? Dos homens? Se eu dava em cima dos homens, você quer dizer que ele não quer ser chamado assim? É? Quando via um homem? Igual seu irmão. Você gostou do meu irmão? Sim. Sim? Sim. Gostou dele por quê? Não, mosqueta. Grandão. Agora não. Você apaixonou por você, ele disse. Apaixonando pela pessoa errada. Nós entendemos, entendemos que não tem culpa. Você não tem culpa. Ele está falando que não tem culpa de ter sido gay. Gay. Ele falou gay. Nada contra, né? Mas agora não. Você sofreu muito? Ele sofreu muito burro aqui. Os peão, os peão. Me batia. Você está falando que os peão batiam nele. Mas você não denunciava para alguém que isso estava acontecendo? Não. Por que motivo? Por que motivo? Nem tinha para quem. Nem tinha para quem vencer. Não. Não. Qual era a condição? Você trabalhava. Pedreiro. A gente já falou. Pedreiro. Opa. Pedreiro. É? Você era pedreiro? Aprendeu aqui ou já tinha profissão? Já tinha? Não. Nossa, esses bichos passando. Estão me dando que cedo. Estão me dando vocês, né? Vamos, Ramonis. Tomar cuidado com esses bichos. Sim. Sim. Agora quietaram. Eles estranharam, né? Que nós chegamos. E você tinha família aqui por perto? Tinha? Quantos anos você tinha? Vinte e um, né? Vinte e um. Você já era sumido? Ok? Quando... Já... Não, né? Já não. Já não. Já não. Pouso. Descobriu aqui. E vocês ficavam aonde? Com o acampamento? Ficavam acampados para construir. E foi aonde descobrirem. Ah, você se apaixonou? Você se apaixonou por um rapaz? É. Que não quis assumir. Mas chegou a ter um caso? É tão difícil falar você, pra gente que tem o costume de chamar de senhor. Ele chegou a ter um caso, sim? Vocês tiveram algum relacionamento? Sim? Sim. Só que... O rapaz, o rapaz, o outro não assumir, né? Sim. Tirou a vida dele, pra que ninguém soubesse. Que triste, né? A pessoa tem o caso com o outro e depois pra... O povo não parar de comentar. E eu... Ele tá falando de novo que você é muito bonito. Não, mas agora não. Agora eu já tenho compromisso. Mas naquela época era muito difícil pra ele, né? É. Porque tinha que manter muito sigilo sobre esses casos aí. É tanto que ele falou, né? Que o outro tirou a vida dele. Porque naquela época, ele não lembra quantos anos, mas eu nem sei quantos anos pode ter isso aqui. Vocês fazem um cálculo aí? Eu sei que o cálculo, assim, tem uns mais de 5 minutos nessa moção aqui. É, né? Por aí, né? O tamanho das árvores, né? Que cresceram e viveram. É, né? As pessoas que chamaram nós aqui não sabem da data. Quando vieram pra cá, já tinham isso aqui. E eles preservaram, né? Por causa da história. E o senhor aparece por quê? Porque ele tem muita tristeza da forma, né? Que tiraram a vida dele. Ele é muito triste. Então, ele aparece pra chamar a atenção. Esse é outro... É o mentor. Ele tá perguntando, né? Se é meu mentor que está do lado. O mentor se apresentou. Isso. É o nosso mentor. O mentor cego. O meu mentor que está do seu lado. Isso. Ele já veio aqui pra lhe ajudar também no encaminhamento. É. Que nós viemos aqui pra te encaminhar pra luz. Pra você sair do seu lugar. Isso. Você aceita ser encaminhado? Agora aceita? Você tem algum recado que você quer deixar pra sua família? A gente acha difícil. A família já tinha abandonado ele. Você quer perdoar alguém? Quer pedir perdão? Você quer... Ele disse que perdoa quem fez isso com ele, né? Quem entende. Quem entende. É isso? Entende a época. Entende. Tá. Entende. Tranquilo, né? Quem entende a época, então ele perdoa. Isso. Então, então o mentor vai guiar, vai lhe guiar. E você vai pra luz. Isso. Vai pra luz. Vai pro hospital de tratamento. Merece. Ele está falando que nem merece. Merece sim. Então você vai com Deus. Você aceitou ir, né? Então vai com Deus. O mentor vai lhe guiar. Vai pra luz. Isso. Não sai. Não volta. Fica lá no tratamento. Cumpre as etapas. Tá bom? Então vai com Deus. Nós vamos fazer uma oração. Acender uma vela. Vamos orar. Vamos encaminhar nosso irmão. Para que ele encontre a paz. Para que ele encontre a luz. E vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Tem muito morcego aqui, gente. Eles soltaram aqui. Não sei se foi a urina, quem foi. Então nós temos que sair rápido daqui. Nós vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Oramos. Tchau. 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 Tchau.